O programa Nossa Igreja conta com apoio Milagros, incensos de resina Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer Nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico Sempre associado a plenitude da fé e a elevação espiritual Milagros, incensos de resina Fábrica e showroom em São João da Boa Vista Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil Nossa Igreja, nossa casa Olá Deus abençoe você, estamos começando mais um programa Nossa Igreja Que alegria! Podemos celebrar a presença de Deus, falar da nossa fé, da nossa igreja, conhecer um pouco mais Hoje nós queremos falar um pouquinho de um trabalho realizado pela igreja nos caminhos da educação A pastoral universitária, um trabalho feito com aqueles que fazem seus estudos, estão no tempo de faculdade E que de repente deixam suas raízes familiares de alguma forma Ou ficam mais na correria ali da faculdade e precisam ser também formados, informados Sobre as coisas da fé, sobre as coisas da igreja E é essa acolhida da igreja que nós vamos conhecer um pouquinho mais Mas antes, a gente sempre começa o nosso programa rezando Então vamos rezar juntos, pedir sobre nós a benção de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E é com essa intenção e é com essa oração que nós queremos viver a vontade de Deus Anunciar o seu amor por onde o Senhor nos chamar E a igreja procura estar presente em todos os lugares Nos diversos contextos e nas diversas fases da vida de cada cristão Então nós vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho da Pastoral Universitária A Diocese de São João da Boa Vista conta com o serviço de evangelização da Pastoral Universitária Você conhece esse trabalho? Em São João da Boa Vista são realizados encontros e atendimentos a jovens Nas principais universidades da cidade Já em Mococa, no mês de outubro, na ETEC João Batista de Lima Figueiredo Aconteceu a campanha de valorização da vida Incluída no contexto mais amplo referente ao Setembro Amarelo Prevenção do suicídio juvenil Ocorreram três palestras com média de participação de 300 jovens Nossa equipe esteve conversando com o padre Luciano Guidi, que é responsável de Ocesano Cumprimento a você que nos acompanha por meio do programa Nossa Igreja Quero falar um pouco sobre o trabalho da evangelização da juventude No que se refere a Pastoral Universitária, as escolas técnicas A Igreja sempre entendeu o campo da educação como um campo de missão Desde a educação básica até a educação acadêmica Tive a oportunidade de trabalhar em São João da Boa Vista Na paróquia Coração de Maria Com os universitários, tanto da FAE, da Unify, quanto da Unifeob Trabalhar no atendimento personalizado, na direção espiritual No acompanhamento para cada universitário E também nas celebrações eucarísticas Na administração dos sacramentos Agora nós estamos começando um trabalho Aqui em Mococa Expandindo um pouco a mais ainda o campo de evangelização Não só para os universitários Como para os estudantes da escola técnica Nós temos aqui em Mococa um complexo Paula Souza e muitas escolas técnicas reunidas A Eletro, a Industrial, também a FATEC, que é uma faculdade Então esse nosso projeto está começando ali Como que um projeto piloto de evangelização da juventude Eu convido você que está nos acompanhando Para participar do nosso projeto Afetivamente e efetivamente Participar rezando Rezando por todos os que trabalham na evangelização da juventude Na formação tanto acadêmica quanto espiritual E participar também conhecendo Incentivando os jovens A dedicarem tempo à sua formação espiritual Toda família tem um jovem Então a evangelização da juventude é prioridade nossa Prioridade da igreja Nós somos a igreja Nós precisamos nos unir Para que todos possam conhecer a alegria Que segundo o Papa Francisco diz Brota do encontro com Jesus Cristo Os jovens estão vivendo um momento especial É o momento do sonho Em que a vida está florescendo Eles também precisam muito do Cristo Para que tenham a vida e a vida plena Que maravilha a gente poder conhecer um pouquinho mais Desse trabalho realizado pela Pastoral Universitária Do caminho que está sendo feito Aqui na Diocese de São João do Boa Vista Mas como nós fazemos esse trabalho Pelas redes sociais Esse vídeo pode estar chegando para você Que não é da Diocese de São João do Boa Vista E nós queremos te convidar a conhecer A Pastoral Universitária Na sua Diocese Nós agora queremos ir para um rápido intervalo Mas antes eu quero dizer para você Participa conosco Manda o seu vídeo Você que faz parte de alguma comunidade De alguma pastoral Manda o seu vídeo Vivendo esse momento de pastoral E dizendo Nós somos igreja Você sempre vai ver esse vídeo Passando por aqui No nosso programa Sempre no final de cada bloco Participa conosco Deus te abençoe Até daqui a pouquinho Irmãos e irmãs Nós estamos aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompeia No texto das Mulheres E aí mulheres Podem falar Somos igrejas Venham participar Conosco Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Vem O incenso O incenso continua tendo Um extraordinário E poderoso valor simbólico Sempre associado A plenitude da fé E a elevação espiritual Milagros Incensos de resina Fábrica e showroom Em São João da Boa Vista Loja em Aparecida Ao lado do Hotel Rainha do Brasil Estamos de volta Com o programa Nossa Igreja Hoje falando de pastoral universitária Pedindo que você também Conheça um pouco mais Esse trabalho realizado Pela Nossa Igreja Para que todos tenhamos Acesso às coisas da fé Em cada ambiente De trabalho De estudo Em cada fase Da nossa vida E sempre nós temos Nesse segundo bloco Um momento especial Que é a reflexão Do Evangelho Do final de semana Do domingo Com o nosso bispo Dom Vilar Vamos acompanhar com carinho 32º domingo Do tempo comum O Deus dos vivos O final do ano litúrgico Fala da fé Na ressurreição Dos mortos Os primeiros livros Da Bíblia Não falam De ressurreição Dos mortos Mas é só mais tarde Que aparece Em Israel Já no segundo livro De Macabeus É professada A fé na ressurreição Na perseguição Do rei antíoco Pelo ano 170 a.C. Houve muita morte E isso fez nascer A esperança Da ressurreição No testemunho Da mãe dos Macabeus E de seus sete filhos Eles não negam Eles não negam A prática religiosa E a lei dos pais Fortalecidos Pela esperança Da ressurreição Enfrentam As torturas E a morte Eis aqui Eis aqui as respostas Corajosas Dos primeiros Quatro irmãos O primeiro Fala em nome De todos Estamos prontos A morrer Antes de violar As leis De nossos pais O segundo diz Tu, ó malvado Nos tiras Da vida presente Mas o rei do universo Nos ressuscitará Para uma vida eterna A nós que morremos Por suas leis O terceiro Apresenta a língua E as mãos E diz Do céu recebi Estes membros No céu espero Recebê-los de novo E o quarto Afirma Prefiro ser morto Pelos homens Tendo em vista A esperança Dada por Deus Que um dia Nos ressuscitará Para ti, porém, ó rei Não haverá Ressurreição Para a vida Estas são As afirmações Mais claras Sobre ressurreição No antigo testamento Mesmo imperfeitas Como Revivificação Dos justos Que readquiria No além Uma vida Semelhante A de antes A ideia Se desenvolveu Até chegar A plena luz De Cristo No evangelho De Lucas Capítulo 20 Jesus fala Da ressurreição Deus Não é Deus Dos mortos Mas dos vivos Os saduceus Que não acreditavam Na ressurreição Tentaram Jesus Com perguntas Para ridicularizar Sua doutrina Da ressurreição E da vida futura Uma mulher Casou E viúvou Sete vezes Sem filhos Com qual Dos sete maridos Ficará Na vida futura E Jesus Responde Aos fariseus Em primeiro lugar Que não acreditam Na ressurreição A ressurreição Não é Só despertar Do sepulcro E retomar A vida De antes A vida Com Deus É nova E distinta É dom Maravilhoso Que o Pai Reservou Para seus filhos Seremos Seremos imortais Glorificados Não sujeitos Às leis Da carne Assim O matrimônio Não será necessário Para a Conservação Da espécie Depois Alça dos seus Que negam A vida futura Ele afirma Deus se manifestou A Moisés Como o Deus De Abraão Isaac Jacó Muitos anos Depois De eles Deixarem Este mundo Isso quer dizer Que eles Não estão mortos Mas vivem Hoje Em Deus Assim Se Abraão Isaac Jacó Estão vivos Podemos Falar De Ressurreição A Ressurreição Dá esperança E sentido A vida Do cristão A fé cristã Faz desta esperança Uma certeza absoluta Pois Cristo Ressuscitou E quem vive Em Cristo Nascerá com ele Para a vida Eterna A nossa vida Deve ser Tranquila Confiante Alegre Rumo A essa nova Realidade A ressurreição Não é a continuação Da vida Que vivemos Aqui É a passagem Para uma vida Nova Onde Sem deixarmos De ser Nós mesmos Teremos Vida Plena A ressurreição Não toca Só o que Esperamos Ela Já influencia Nossa vida Terrena Nossas atitudes E dá coragem Para enfrentar As forças Da morte Que dominam O mundo De modo Que o novo céu E a nova terra Que nos esperam Desde já Se manifestem A liturgia Nos garante Viemos de Deus E com a morte Voltamos Para ele A morte Não nos assusta É o encontro Maravilhoso Com os amigos E parentes Que foram Na nossa frente E mais É o encontro Com o melhor Dos amigos Deus Nossa vida Não termina aqui Ressuscitaremos Nosso Deus Deus é o Deus Dos vivos E não dos mortos Cristo Nos garante Eu sou A ressurreição E a vida Aquele Que crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá E que Deus Abençoe Os que nos acompanham Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Sua bênção D. Vilar Que alegria Nós podemos ouvir A sua reflexão E podermos celebrar A alegria da igreja Que reflete Que vive a Eucaristia E a palavra de Deus Aproveitando Quero dizer para você Participe da sua comunidade Participe Da sua paróquia Das missas Do final de semana Seja sempre bem-vindo A casa é sua E nós queremos agradecer As pessoas que têm mandado O recadinho para nós Participado de alguma forma Dos programas Entrado em contato Você continua participando Conosco Pelas redes sociais Da Diocese De São João do Boa Vista Você pode mandar Seu recadinho Sua dúvida Sua sugestão Também Aquele tema Que você gostaria Que fosse trabalhado No programa Nossa Igreja Nós já estamos chegando Ao final Eu quero agradecer você A sua participação E quero pedir Que este caminho De evangelização Possa ser também Divulgado por você Envia para os seus amigos Para os seus familiares Especialmente nesse caso O programa de hoje Sobre a pastoral universitária Para os jovens Que você conhece Que estão fazendo faculdade Para que eles possam conhecer Esse trabalho da igreja Para a juventude De forma especial Nos lugares Onde se estuda Nas faculdades Nas universidades Para que todos Tenham contato Com a igreja Com a fé E com a graça de Deus Deus abençoe você Deus proteja sua família Sua casa Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Até o próximo Nossa Igreja Se Deus quiser Nossa Igreja Nossa Casa Amém Tudo пятá Do Filho Pai Tchau Obrigado.